E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Fortnite Mobile É uma noticiazinha aqui, rápida, mais uma gameplayzinha que a gente tem que tentar aprender esse jogo, beleza? Se você tem esse jogo instalado aí no teu telefone aí, adiciona o Tubarão, beleza? Vamos jogar junto aí, adiciona lá, entra no Discord do Tubarão aí Vou deixar o link na descrição, beleza? Vamos lá galera, vamos ler aqui o que vem nesse carrinho aqui, ó Quad a jato, entendeu? É Quad a jato, um negócio assim, sei lá Carregue o impulso para atravessar estruturas ou para sair um pouco do chão Rapaz, será que isso daqui vai destruir aquela estrutura lá? Você criou um muro e ele vem com tudo atropelando, rapaz? Deixa no comentário vocês que tem mais experiência aí, se vai ser isso daí mesmo Eu acho que sim, cara, você construiu ali uma parede de madeira Eu venho com esse quadriciclo aqui, sei lá como é que é E passo por cima de tudo, mano, você está atropelando Deve ser dessa forma aí, a frente dele, boladona ali, caraca, malandro aí Carne de pescoço, show de bola Beleza, beleza, então vamos aqui para o lobby aqui, galera Vamos para o lobby, vamos ver se a gente encontra alguns jogadores aí, beleza? Ó, novo conjunto disponível Porra, que conjunto foda esse, malandro Topzera demais, topzera demais mesmo, cara Opa, chegamos aí Tomo com o grupo aqui, beleza Ó, tem maluco aqui do nosso grupo, eu tenho uma chico embolada aqui, ó Siqueirinho, Siqueirinho Outro é? Ó, moleque Eu queria saber como é que eu faço para escutar eles, cara Isso que eu queria saber, tem uma paradinha lá, cadê? Para escutar a galera Ah, vamos adicionar Vamos adicionar Vamos adicionar e adicionar Ah, moleque Tem os áudiozinhos ali, ó Beleza, beleza Isso aí, tuba Entendeu? Estou jogando poucas vezes aí Estou com a mulher agora E vamos lá Parece que só está indo eu e mais um para lá, tá? Não, tem um que marcou ali É, marcou Já a galera marcou ali, beleza Show, show de bola Mas parece que os caras não estão vindo para o jogo, olha lá, tá vendo? Parece que deve ter caído o jogo deles aí, ó Ó Já tem uma galera caindo aqui Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente cai aqui nesse Ih, deu uma Uma lagadinha aqui, beleza Show Beleza Cadê? Cadê ele? Meteu o pé, ele está largando o tuba para trás, mano É, não morremos ainda, hein Deixa eu ver o mapa aqui Toma na meiuca aqui, ó Toma na meiuca Ih, moleque Caralho, bagulho doido da porra Ha, 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 moleque Olha isso Ih, moleque A gente voa, malandro Caraca Caraca, culpado Que bagulho louco, malandro Olha isso Ha, 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 ha Que bagulho louco, cara O que é isso aqui? Vamos Trocar aqui Ué? Como é que eu largo essa porra? Ah, entendi Entendi Deixa eu ver Vou trocar Vou tirar essa daqui Vou pegar esse riflezinho aqui Show 120 Ih, rapaz Construção Isso aqui Vou jogar essa aqui fora Aqui Cadê? Boa Bora Jogar sem se comunicar É foda Não sei como é que eu boto o áudio aqui no jogo Entendeu? E tá lá em cima ainda Tá lá em cima Beleza Vambora Escopetinho aqui Ó Eu vou pegar a escopeta aqui Vou pegar Vou trocar Vou botar a escopeta aqui A escopeta Dois tirinhos Opa Rifle de assalte Azul Vamos tirar esse aqui Ó Será que é melhor? Ah, moleque Não sei As cores aí Cinza Provavelmente não é bom Tem 21 vivos Com a gente 19 Né? E aí Parceiro Beleza? Qual a estratégia? Fala pro Tuba Vamos lá Ah, moleque Joguei fenomenal Valander Que isso, cara Deixa eu até fazer uma parada aqui É, meu boneco começou Enviar meu vídeo pro YouTube Aqui, galera Tem poucos vivos agora, hein? Tem 11 Tem 11 vivos Caralho Caralho Viu a lagada que deu ali? Aí Aí Ih, moleque Ih, malandro Que macumba é essa, parceiro Olha isso Viu Viu? Ih, moleque Ih Tá zoado Essa casa Tá zoado Esse barulhinho de carro aí Tá foda Hum, olha lá Estão construindo lá A guerra tá lá A guerra tá lá Deixa ele se pegar Ih, não vai dar, galera Não vai dar Olha lá Como tá zoado Porra O jogo tá Tava top, mano O jogo tava Ih, ih, ih Tá voltando, mano O jogo zoou, mano Tem quantos vivos ali? Tem 7 vivos Opa Ali, olha lá Estão em guerra lá em cima 7 vivos Tá diminuindo Eu acho que eles não estão nas costas Não estão Não estão nas costas Isso aí Vamos lá Estratégia pra vitória, galera Estratégia pra vitória Ele tá parado ali Será que o jogo dele caiu? O jogo dele caiu Ó O jogo dele caiu Tomei Caraca, malandro É muito difícil Esse jogo, cara Até o tubarão Aprender essa parada Daí Vai ser carne de pescoço Olha o maluco aí Ganhar aí, ó Tá maneiro 3 abates Não, velho Beleza Parabéns, parceira Vamos retornar Então, galera O vídeo de hoje É esse daí Queria trazer aquele lance Do carrinho lá Infelizmente não deu Cara, não deu Vou pegar a manha Desses jogos Que eu tô te falando aí Vocês vão ver o antes E depois Valeu Tamo junto aí Galera Abração Fui 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 Fui